Segunda turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a condenação por improbidade de ex-prefeito de Assis em São Paulo. Por falta de conduta dolosa, o colegiado afastou a condenação por improbidade administrativa do ex-prefeito da cidade de Assis em São Paulo, Ricardo Pinheiro Santana. A decisão foi tomada por unanimidade. Na ação civil pública por improbidade administrativa, o político foi acusado de desrespeitar a regra do concurso público, pois embora os cargos efetivos de procurador jurídico do município permanecessem vagos, tal função era exercida por pessoas nomeadas em comissão. A sentença determinou a exoneração dos servidores e proibiu novas nomeações, mas rejeitou a condenação do então prefeito por improbidade administrativa. O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o recurso do Ministério Público e condenou o gestor municipal. Para a Corte Estadual, as recomendações feitas pelo MP ao então prefeito, alertando-o da irregularidade, não permitem concluir que ele tenha agido sem o dolo de violar as disposições constitucionais sobre concurso público. A defesa do político então recorreu ao STJ. O relator, ministro Hermann Benjamin, esclareceu que as leis municipais que amparavam as nomeações foram declaradas inconstitucionais pelo órgão especial do TJ de São Paulo somente em 2017, quando o político já não estava à frente da gestão do município. O ministro destacou ainda que as recomendações do MP foram entregues ao então prefeito apenas em julho de 2016, último semestre do mandato dele. Diante disso e de outros elementos, a segunda turma afastou a condenação imposta ao ex-prefeito.